Oi, gente! No vídeo de hoje, nós vamos fazer essa make verde usando somente uma sombra. Espero que vocês gostem! Nós vamos começar com o corretivo. Eu estou usando essa paletinha da Ruby Rose, um tonzinho mais claro, junto com o corretivo da Tracta. Eu fiz essa misturinha porque eu achei esse corretivo da Ruby Rose bem seco. Então, eu fiz essa misturinha pra ver se dava uma melhoradinha. Mas, como eu comprei ele recentemente, eu ainda não tenho uma opinião formada sobre ele. Conforme eu for usando, eu digo que eu recomendo pra vocês. Agora, nós vamos pra parte da sombra. Eu inicio umedecendo o pincel com essa bruma da Kataline Hill e depois eu utilizo outro pincel pra esfumar a sombra. Inicio depositando com aquele pincel que a gente imedeceu, depositando a sombra. Eu faço dessa forma por dois motivos. Primeiro, porque eu sinto que ele potencializa a sombra e também pra não ficar caindo sombra abaixo dos olhos. Eu faço dessa forma por dois motivos. Agora, depois de depositar, nós vamos esfumar, iniciando ali pela borda. Nessa maquiagem, como nós vamos utilizar somente uma sombra, o que vai determinar é a força que nós colocamos no pincel. Então, conforme a gente vai se afastando do centro do olho, a gente tem que diminuir também a força do pincel, para formar esse degradê bem bonito, onde a gente não sabe onde inicia e onde termina. Agora, eu vou passar um pouquinho de iluminador também no arco da sobrancelha, porque eu acho que fica bem bonito e valoriza a maquiagem. Agora, nós vamos fazer um esfumadinho preto rente aos cílios. Para isso, nós vamos utilizar o lápis da linha Intense do Boticário, o duo de sobrancelhas da Vult e aqueles dois pincéis. Eu inicio passando o lápis preto na linha d'água. Não tem problema se der uma borradinha, tá? Porque depois até vai facilitar na hora de esfumar. Agora, com aquele pincel chanfrado e a sombra da Vult, eu inicio o esfumado nos cílios inferiores. Eu gosto de iniciar com esse pincel um pouco menor, porque assim eu consigo delimitar até onde vai o esfumado. Depois, com o maior, eu venho só dando o acabamento. Agora, vamos fazer o mesmo nos cílios superiores. Mas, dessa vez, vamos deixar um pouco maior no canto externo e um pouco mais fino no canto interno. e um pouco mais fino no canto externo. Mas, dessa vez, vamos deixar um pouco maior no canto externo. Mas, dessa vez! E agora, para finalizar os olhos, nós vamos usar máscara de cílios. Eu uso essa da Ruby Rose. Eu gosto bastante dela. Passo de duas a três vezes. Antes de finalizar a maquiagem, eu gosto de vir com o iluminador. Hoje, nós vamos usar a paletinha da Louis Ancy. O pincel menor, eu gosto de iluminar o canto interno do olho e o arco da sobrancelha. E o pincel maior, eu gosto de fazer essa misturinha e passar em pontos específicos do rosto. A maquiagem foi essa, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Fiz com muito carinho para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like. Deixem também sugestões aqui embaixo. Super beijo. Até o próximo vídeo.